Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim com um vídeo super bacana pra mostrar os meus moldes. Gente, hoje a gente vai aprender o molde do Mickey e da Minnie, mas eu quero mostrar pra vocês todos os moldes que eu vou ensinando durante a semana, gente. Durante a semana eu vou ensinando pra vocês ver como que funciona e como que dá pra fazer coisas diferentes com eles, tá? Olha que coisa mais fofa, a gente tem o molde dos bebês no sapatinho, olha que lindo! Muito fofo, gente, isso aqui eu fiz porque as minhas clientes pedem muito esse modelo de lembrancinha. Temos a marcha, que dá pra usar sim, dá pra fazer ela 3D, depois eu mostro tudo nos moldes, tá? Nos vídeos dos moldes. Olha o urso, ó! Que coisa mais linda! Aqui eu fiz vários modelinhos pra vocês verem como que é funcional e como que dá pra usar, ó, de várias maneiras, tá vendo? Que coisa mais linda! E temos os heróis, aqui eu fiz dois, mas dá pra fazer o Deadpool, dá pra fazer vários outros heróis usando essa forminha. Olha que lindo, e são super pequenininhos, ó, tem mais ou menos 6 centímetros cada um. Então dá pra fazer a aplicação nas caixinhas, nos potinhos, é um tamanho ótimo pra lembrancinha, tá? E a menina dos meus olhos, ai, o que eu mais amo! Gente, Mickey e Minnie, olha isso! Que coisa mais cute! E esse é plano pra aplicar e com o mesmo molde dá pra fazer ele em 3D. Olha só, tá vendo? Esse aqui tá extremamente molinho, que eu fiz agora, mas olha, dá pra fazer e dá pra usar pra aplique, dá pra fazer um monte de coisa, gente! Até mini topo! O mini topo com esse Mickey aqui fica... Ai, cute, cute! Muito, muito lindo, viu? Eu espero que vocês curtam bastante esse vídeo, curtam os meus moldes, comprem, usem. Eu quero muito ajudar vocês, porque em produção, isso aqui é mega importante, gente! Fazer umas peças com qualidade e muito rápido! É tudo que a gente quer! Esses moldes foram lançados lá na Mega Artesanal, mas por problemas técnicos, eles não saíram com o meu nome lá. Mas agora tá aqui pra vocês, disponível lá no site da Lindinha da Nelica, que tá aqui. Tem uma aba lá embaixo, escrito Moldes Coleção Raquel Fontenelle. E cliquem lá, que aí tá esses moldes, os meus moldes estão lá, tá bom? Separadinho, fácil de achar. Eu espero que vocês realmente gostem dessa modelagem, gostem da funcionabilidade. Ó, a palavra difícil, a pessoa tentando ser chique. Dos moldes, tá? Não esqueça de curtir o vídeo, para aí, curte o vídeo aqui, senão você esquece depois. Deixe seus comentários e se inscreva aqui no canal, tá bom? Bom, pessoal, vamos iniciar a nossa aulinha pra aprender a como utilizar o meu molde do Mickey e da Minnie, tá? A produção, quem produziu foi a Lindinha da Lilica, tá? Vocês podem fazer tanto chapadinho assim, pra vocês aplicarem nas coisas, tá vendo? Eu nem caprichei aqui atrás, como pode fazer em 3D, tá bom? Aqui eu vou ensinar vocês a fazerem em 3D, porque o chapadinho é só você colocar no molde e tirar, não tem muito segredo, tá? Então, pra fazer o Mickey ou a Minnie em 3D, eu vou usar uma bolinha de 25mm, que ó, é o tamanho da cabeça aqui do molde. De massinha, eu vou pegar quase a metade do tamanho da bolinha, tá? Então, eu faço uma bolinha e vou encapar, opa, já tá fugindo, vou encapar, ó, sem segredo nenhum, de forma igual, eu trago toda essa massinha encapando a bolinha, tá? Pra ficar redondinha mesmo. Então, encapei, giro na palma da minha mão, pra ficar bem lisinha e sem rachadura, tá? O biscuit bem feito, ele tem que ser sem rachadura, ó, dessa maneira. E a gente reserva. Na verdade, a gente vai espetar um palitinho, deixa eu pegar um palitinho aqui, ó, e vamos deixar reservado assim. Aqui nós vamos fazer um Mickey, então eu vou pegar um pedaço de massa, o suficiente, ó, pra encher a minha forminha, tá? E aí, vocês podem reparar que pro 3D, eu encho a minha forminha e deixo, ó, um calombinho aqui em cima, tá? Ó, não muito, mas um calombinho. Então, aqui eu determinei a quantidade de massa, eu vou sovar, vou fazer uma bolinha sem rachadura pra colocar no meu molde, tá? Então, ó, aperto, pressiono no meu molde, ó. Ó, deixando o corpinho, principalmente, abaulado, tá? Pra depois eu alisar as laterais, mas ele ficar 3D. Já dou uma alisadinha no próprio molde, ó, eu já aliso, já deixo tudo bonitinho, tiro do molde, e aí eu venho aqui alisando os cantinhos, tá? Ó, as laterais, pra ficar redondinho, pra ficar 3D, ou seja, não vai ficar plano, tá bom? Então, vai dar pra você colocar em caixinha acrílica, em potinho, ó. Dou uma alongadinha nas perninhas, quando eu tiro do molde, tá? Ó, alongo e aliso as laterais, ó. Alisei, e aí, como eu já deixei meio gordinho aqui, ó, fica perfeito, tá vendo? A gente vai deixar aqui reservadinho por enquanto, e vamos tirar o sapatinho. Pro sapatinho, não tem segredo nenhum, a gente vai pegar uma massa amarela, que seja o suficiente pra entrar no nosso molde, ó. Tiro o excesso, pressiono no molde, tá? Aqui a minha mão tava com o resíduo da massa preta, mas não tem problema, como é só uma aula demonstrativa, não faz mal. Lógico que se você for fazer as suas encomendas, gente, principalmente a massa preta, faça tudo que é preto primeiro, depois lava bem as mãos pra fazer com as outras cores, tá? Ó, tiro o excesso, pressiono dentro do molde, tá? Dessa maneira, tiro do molde. Assim. Vou vir aqui com o meu bolhador, vou apertar aqui em cima do sapatinho, ó, pressiono, abrindo mesmo, tá? Vou pegar a minha cola branca, pegar a minha cola branca, essa aqui que eu tô usando é a Tech Bond, tá? A cola branca, passei aqui um pouquinho na mão mesmo, e vou vir, ó, Passar aqui nos pezinhos, nas perninhas, e encaixar o pezinho na peça, tá? Dessa maneira. Agora, nós vamos tirar as orelhinhas, tá? Então, eu venho aqui e pressiono dentro da orelha a quantidade certa, tá? Ó. E tiro. Tirei as duas orelhas, vou vir aqui na minha peça, passo cola branca e colo as duas orelhinhas na cabeça, tá? Com cuidado, pra que fique na mesma direção. Dou uma pressionada, passei muita cola aqui, tinha que tirar esse excesso, ó. E deixo secar. Pras mãozinhas, eu pego uma massinha branca, e eu vou vir no molde da mãozinha, e vou colocar a massinha branca só na parte da mão mesmo, tá? Então, eu coloco, ó, e dou uma empurradinha com a esteca, que é só pra ficar o branquinho na mão, tá? Quem preferir tirar toda a preta e depois pintar as pontinhas de branco, pode fazer também, tá? Eu aconselho fazer de massa, que fica um acabamento melhor. Ó. Posiciono, empurro. Não tá querendo ficar a massa no molde, fica aí, fia. Gente, aqui vocês estão vendo que tá tudo com pontinho preto a minha massa, mas é porque eu tô fazendo com o preto aqui junto, tá? Virando uma beleza, né? Ó. E agora, a gente vai vir com o preto, completando o bracinho. Então, eu venho, coloco o suficiente pra completar o bracinho, ó. E pressiono, ajeitando tudo ali dentro do molde, tá? Ó. Dessa maneira. Aperto e agora, eu vou tirar do meu molde, ó. As mãozinhas já estão perfeitas, vamos reservá-las também. Narizinho é bem pequenininho, é um pedacinho de massa, ó. Eu faço um rolinho assim e vou reservar. Gente, esse molde do Mickey e da Minnie, com certeza, são os meus xodozinhos. Porque eu amo, amo, amo o Mickey e Minnie, vocês sabem. E eu fiz de uma maneira tão fofa, com tanto carinho, que eu amei o resultado dele, tá? Então, ele ficou super versátil. Dá pra fazer várias formas, né? Dá pra fazer o Mickey, dá pra fazer a Minnie, plano, 3D, só a carinha. Dá pra você usar o fuço, só pra colocar na carinha achatada. Então, a gente consegue fazer mil coisas com ele. Ó, coloquei a massa no fuço, tirei, reservo aqui e vou colocar aqui agora na marcação dos olhos. Molde, gente, é super prático pra quem trabalha com quantidade de lembrancinha. Nossa, ele rende muito, muito o nosso trabalho. E também dá um padrão, né, pras nossas peças. Fica tudo muito igual e isso dá um profissionalismo muito legal. Ó, tirei os olhos, a marcação dos olhos. Eu vou vir aqui na minha carinha, ó, vou posicionar, tá? Essa marcação, ó, posicionei. E vou apertar na peça toda pra unir, tá? Então, aqui nas beiradinhas, ó, eu venho com o dedo tirando um pouco desse degrau. Ó, então, aperto aqui embaixo também, aperto um pouco pra sumir, ó. Assim. Venho aqui com o fuço e vou posicionar aqui, ó. Posiciono da maneira que eu quero, na altura. E aí, eu vou vir aqui, gente, grudou massa no meu dedo. E vou pegar aqui, ó, os meus dois dedos, ó, e vou posicionar pra cima, tá vendo? Assim. E aí, eu ajeito ele todo aqui. Então, eu sempre posiciono pra cima, não tanto arreganhado assim pro lado, tá? Então, venho aqui, vou dar o acabamento aqui em cima. Isso aqui é opcional, vocês podem deixar a marcação ou podem vir e alisar. Depende muito do tempo que vocês têm, a quantidade de lembrancinha que vai fazer, enfim. Eu gosto de vir, ó, e unir pra ficar bem perfeitinho, tá? Então, eu venho e uno, passei água, tá? Gente, vocês não reparam que hoje tem bastante barulho aqui nos vizinhos e tal, ó. Unir bem bonitinho. Alisa aonde que uniu pra não ficar uma marcação feia, tá? Aqui no cantinho da boca eu venho, ó, e reforço a marcaçãozinha do cantinho da boca. E fica assim. Vou vir aqui e vou colar o meu nariz. O fuço já sai com o nariz, tá? Então, você tem a opção de fazer desse jeito que eu fiz. Tirar o fuço, cortar o nariz e colocar o nariz à parte, tá? Ou você pode vir, colocar a massinha preta lá dentro do nariz e tirar o fuço já pronto. Ou colocar só a massa pele e depois vir e pintar o fuço com a tinta preta. Aí, é do jeito que vocês preferirem, da maneira que vocês acharem mais prático trabalhar. Olha, gente, que coisa mais lenta! Vamos reservar. Pro shortinho, ó. Vou pegar aqui uma tirinha, um rolinho, na verdade, de massa vermelha. Vou abrir ele, tá? Ó. Vou abrir. É, pra esses estilos, assim, bem cute, bem fofinho, eu não gosto de deixar muito fininho, não, tá? Eu gosto de deixar ela mais ou menos com um milímetro, dois, que fica gordinho e eu gosto. Ó. Só acertei. Tá retinho as beiradinhas, eu nem vou acertar as beiradinhas. Vou vir aqui na nossa peça e aí eu vou fazer a emenda do lado, tá? Então, eu venho aqui, ó, e vou girar como se a gente fosse colocando uma saia no Mickey, ó. Eu girei, girei, encontrei aqui, corto, vou alisar, tá? Pra tirar a emenda e ficar bem perfeito. Agora, eu venho aqui com uma estequinha de faca, venho no meio da perninha dele, ó, e marco pra fazer o cortinho, ó. O shortinho, na verdade. Então, eu venho, ó, e marco e marco, tá? Na verdade, quando eu venho marcando, eu já dou uma puxadinha na massa vermelha, que aí ela vai vir aqui no meio e vai unir, tá? Então, vai dar a impressão de que você realmente vestiu o Mickey, ó, tá? Olha que lindo que fica. Pego a massinha amarela, faço duas bolinhas. Olha que gracinha que ficou o shortinho. Então, eu venho aqui, ó, com a cola branca e vou colar os bracinhos, tá? Lembrando que quando a gente tira da forminha os bracinhos, você dá uma roladinha, assim, pra tirar também aquela marcação reta, tá? Não ficar tão reto, ó. Então, cola os bracinhos. Aí, lógico, vocês vão colar na posição que vocês acharem melhor. Com a carinha, ó, eu vou cortar aqui o palito, pra não ficar tão comprido. Vou vir com a minha tinta acrílica branca. Com o pinta-bolinha, aqui, acho que eu vou usar o número 5, tá? Então, eu vou fazer os olhos, ó. Fiz os olhinhos e vou ter que esperar secar pra fazer o preto e a sobrancelha, tá bom? Então, vocês vão ver ele pintadinho na introdução do vídeo, que eu sempre gravo a introdução depois da aulinha pronta, tá? E aí, vocês vão ver ele prontinho. Eu vou vir aqui, ó, vou furar aonde que vai entrar a cabeça, já pra deixar pronto o furinho. Passo cola no palito. Lembrando que se vocês forem fazer de chaveirinho, é indicado colocar arame, tá? E não palito. Ó, meu Deus! Gente, eu amo esse molde de paixão. Olha que cuti-cuti. Ai, fala sério, até meu coração acelera. De tanta fofura, de tanto que eu amo. Olha isso. Não é a coisa mais linda do mundo? Depois é só pintar as bochechinhas e quando for a mini, vocês fazem sainha e lacinho. O que vocês acharam? Comentem aí pra mim o que vocês acharam desse molde. Se vocês curtiram, se vocês já têm, se vocês vão comprar. Quero saber de tudo. Beijos, meninas e meninos. Beijos criativos. Tchau, tchau! Tchau, tchau!